Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o torcilax. O torcilax é uma combinação de relaxante muscular, anti-inflamatório, analgésico e cafeína, utilizada para potencializar a ação analgésica do medicamento. Os princípios ativos são carizoprodol, a cafeína, paracetamol e o diclofenaco de sódio. Está indicado para o tratamento do reumatismo, crises agudas de gota, estados agudos e graves de inflamação infecciosa e estados agudos de artrite reumatoide. Durante o uso de torcilax, podem ocorrer, dentre outros, efeitos colaterais como náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça, tontura, vertigem, erupções cutâneas, sangramento gastrointestinal, úlcera, sonolência, urticária e distúrbios da função hepática, por exemplo. Esse medicamento está contraindicado em crianças menores de 14 anos, com exceção nos casos de artrite juvenil crônica, pessoas com úlcera péptica em atividade, insistência cardíaca, hepática ou renal grave, discrasias sanguíneas, tendência a hemorragia, porfilha e hipertensão grave. Indivíduos alérgicos ao ácido acetil salicílico, a outros anti-inflamatórios não esteroides e aos componentes da formulação desse medicamento também não devem tomá-lo. Indivíduos alérgicos ao ácido acetil salicílico, a outros anti-inflamatórios não devem tomá-lo. Indivíduos alérgicos ao ácido acetil salicílico, a outros anti-inflamatórios não devem tomá-lo. Indivíduos alérgicos ao ácidovicínico, a outros anti-inflamatórios não devem tomá-lo. Obrigado.